O Sindicato Fiscais de Renda de Mato Grosso do Sul, todos os anos, realiza várias ações beneficentes. No último sábado, a entidade realizou doações de cobertores a várias entidades aqui de Três Lagoas. Confira a reportagem. O Sindicato Fiscal de Três Lagoas doou 180 cobertores para seis entidades filantrópicas de Três Lagoas. A ação faz parte da campanha de agasalho do sindicato, que tem várias ações solidárias. Associações que ajudam pessoas carentes do município. Foi dinheiro próprio do sindicato. Nós não arrecadamos nada de ninguém. Nós fizemos isso com o nosso próprio recurso, porque a gente não faz isso. Nem sai pedindo para dar, não. Nós fazemos aquilo com o nosso próprio recurso. Foi recurso do sindicato e nós estamos atendendo as famílias. Isso todo ano nós fazemos. Esta ação do Sindicato Fiscais contempla seis entidades filantrópicas que estão na linha de frente, ajudando pessoas que realmente precisam. Seis entidades que recebem cobertores nesta tarde de sábado. As contempladas foram Lar dos Idosos Euripides Barçanufo, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Centro Pop, que atende pessoas em situação de rua, a Pai de Três Lagoas, a Vila Vicentina, Instituição Ação Social Amor e Atitude. Cobertores que irão aquecer famílias. Pessoas que realmente precisam. De acordo com o coordenador do Lar dos Idosos Euripides Barçanufo, Cristóvão Canella, as ações de solidariedade precisam ser frequentes, pois existem muitas pessoas que necessitam de ajuda em nosso município. Olha, a realidade é uma realidade que precisa ser exteriorizada pelas pessoas. O amor ao próximo, a solidariedade, a fraternidade. Sem essas condições, nós não vamos a lugar algum. E o que nós observamos em Três Lagoas é que existem muitas pessoas e instituições com essas características de auxiliar, de nos dar apoio nas horas mais difíceis, nos ajuda. Por exemplo, agora nós, depois de 25 anos utilizando uma máquina de lavar roupa industrial, a nossa não tem mais condições. E nós fizemos um apelo. E esse apelo foi prontamente atendido por uma grande empresa. Do mesmo modo que hoje nós recebemos cobertores do sindicato, dos fiscais. São inúmeras as instituições que nos ajudam. Então a realidade nossa é de que existe sim solidariedade, amor ao próximo e uma determinação muito grande das instituições e pessoas em auxiliar. A Marisa Oliveira é mais uma que está à frente de uma entidade que ajuda o próximo. Ela nos contou que a realidade de muitas famílias é caótica. Às vezes, um cobertor precisa aquecer até quatro pessoas da mesma família. E essa doação vem em boa hora. Quando eu recebi a notícia que eles iam nos ajudar, para a gente que faz esse... Eu sou assistente social e que fazemos esse trabalho com amor. Nós não fazemos por interesse, porque nós amamos o próximo, né? E queremos ajudar. Para nós não tem preço. Nós que ajudamos, eu creio que nós recebemos muito mais do que aqueles que recebem. Para nós é uma gratidão muito grande. Só Deus mesmo. Essas associações prestam ajuda às crianças, idosos, moradores de rua e pessoas dependentes químicas. São voluntários que ajudam outras pessoas menos favorecidas. Vale lembrar que, para quem não tem nada, um pouco é muito. Para a coordenadora da APAI de Treza Lagoa, Sandra Gonzalez, esses cobertores vêm em boa hora. É maravilhoso, né? E nós estamos hoje com 310 alunos e muitos deles necessitam desses cobertores, assim, absurdamente. Então, esses cobertores vindo para a instituição agora, será entregue para esses alunos, né? Que tem maior necessidade para enfrentar essa frente fria que vem aí. Para o diretor de ação social do Sinti Fiscal, essa é uma ação corriqueira que deve ser exemplo para outras agramiações. Uma ação que leva o amor e ajuda ao próximo. Ao longo dos anos, nós já viemos praticando essa solidariedade e essas ações que a gente tem feito constantemente. Nós fazemos a ação do Dia das Mães, do Dia das Crianças, a campanha agora do agasalho e a gente fecha o ano com o Natal feliz. Então, já é corriqueiro a gente fazer esse tipo de campanha. E hoje, nós estamos aqui em mais uma regional também fazendo a campanha do agasalho. E que nos muito engrandece, primeiramente, agradecer essa cobertura que vocês estão fazendo. Porque, com certeza, isso vai ser muito útil a outras entidades, outros órgãos, para que se sensibilize e possa, de alguma forma, fazer algo àqueles mais necessitados, que é o que a gente vem fazendo na possibilidade que a gente pratica no decorrer do ano.